Meio de uma avenida movimentada, um homem tenta retirar a moto que estava sendo levada pela enxurrada. Carros submersos e motoristas que se arriscam em ruas totalmente alagadas. As cenas do temporal são da cidade de Capinópolis, a 30 quilômetros de Tuiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Parte da MG 226, que corta a cidade e faz ligação com o município de Piaçu, ficou alagada. A água acumulou nas margens da rodovia. O sistema de drenagem não suportou e o grande volume chegou a passar por cima do asfalto e atingir os bairros Wagner de Paula, Centro, São José e Novo Horizonte. Em muitas ruas, o asfalto foi arrancado. Pelo menos três casas foram invadidas pela enxurrada, danificando móveis e eletrodomésticos. O muro de uma delas cedeu. No primeiro momento, a gente vistoriou três residências, sendo que duas residências tiveram danos na sua estrutura de cercamento. Os muros de divisa foram rompidos pela enxurrada. Tivemos uma residência que foi atingida pelas águas. Aqui tem dois moradores que perderam os bens, materiais de consumo, cesta básica, materiais elétricos, eletrodomésticos, roupa de cama, colchões e guarda-roupas. De acordo com a Defesa Civil aqui de Capinópolis, a chuva veio muito forte e de maneira concentrada, principalmente nesta área mais central da cidade. Em apenas duas horas, choveu o equivalente a 200 milímetros, o que provocou muitos estragos em casas e, principalmente, comércios próximos aqui da rodoviária da cidade. O dono dessa papelaria, que fica na Avenida 101, conta que a água subiu muito rápido. Invadiu a loja e destruiu parte do estoque de materiais escolares, que iam ser vendidos no começo do ano que vem. Eu cheguei aqui, já fui almoçar e a chuva chegou, o meu filho me ligou e já estava inundado. O escoamento de água ali é muito ruim. Quando eles consertaram aqui, não fizeram as coisas direito. Então, nós questionamos aqui, mas fez do jeito que quis. Ali, se não tirar aquele muro e fazer uma grade por baixo ali para ter escoamento de água, não adianta. Na mesma avenida, funcionários deste hortifrute tiveram que enfrentar a correnteza para recolher a mercadoria, que estava sendo levada. O depósito ficou bastante alagado e a proprietária acredita que pouca coisa vai ser recuperada. Esse daqui saiu correndo lá para buscar as caixas. Colocando tudo nas caixas de novo? É, entrasando para cá. Perdeu muita coisa? Ah, perdeu lá no depósito. O que estragou lá? Você calcula um prejuízo? Ainda não, a gente vai ver. O prefeito acompanhou o trabalho de limpeza das vias realizada pela Secretaria de Obras da cidade. Ainda, será feito um levantamento de quantas pessoas foram prejudicadas pelo temporal. Os danos, graças a Deus, foram danos materiais, não teve nada de danos com pessoas. Então, isso para nós já é um ponto positivo, graças a Deus, que não machucou ninguém. O resto, repara, a gente corre atrás, busca recursos e vamos trabalhar aí. Nós estamos aí com a Defesa Civil, nos acompanhando, a gente faz o trabalho. O Corpo Bombeiro também está aqui presente, fazendo a avaliação, para a gente depois fazer um relatório e ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que foram afetadas. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhar no futuro para a gente minimizar essas ocorrências que, porventura, poderá vir a acontecer. Em Piaçu, cidade vizinha a Capinópolis, a cerca de 40 quilômetros, também houve registro de alagamentos. Avenidas foram tomadas pela água e motociclistas quase foram arrastados pelas enxurradas. Ninguém se feriu e o Corpo de Bombeiros não foi chamado. O volume de chuvas chamou a atenção das autoridades. É uma chuva atípica, apesar de a gente estar em um período chuvoso, mas ela foi concentrada em um só local, em uma só região. O que ocasionou o acúmulo de água na rede fluvial, que não suportou esse volume, vindo a invadir as residências, aumentar o nível das águas nessas ruas que foram atingidas e causar esse transtorno que foi único aqui em Capinópolis. O que ocasionou o Corpo de Bombeiros?